Deixa eu ficar, não deixa eu ir O meu nervoso posso corrigir Deixa eu ficar, para beijar os lábios teus Deixa eu ficar, pelo amor de Deus Contigo eu briguei, meu grande amor Confesso que errei, é tão grande a minha dor A ninguém direi, que foi culpa tua Deixa eu ficar, fecha a porta da rua Não quero sofrer, foi rude e castigo Deixa eu ficar, faça as pazes comigo Contigo eu briguei, meu grande amor Confesso que errei, é tão grande a minha dor A ninguém direi, que foi culpa tua Deixa eu ficar, fecha a porta da rua Não quero sofrer, foi rude e castigo Deixa eu ficar, faça as pazes comigo Faça as pazes comigo Não quero que ela saiba que chorei O meu desprezo ela merece, eu vencei Chorei sentido pra aliviar meu padecer Chorei sentido pra aliviar meu padecer Não quero que ela saiba que chorei As lágrimas de um homem, a mulher não pôde ver Ai chorei, chorei de dor, mas guardei Meu grande amor Mulher fingida, posso morrer Mas o meu canto não vai viver Mulher fingida, posso morrer Mas o meu canto não vai viver Não quero que ela saiba que chorei O meu desprezo ela merece, eu vencei Chorei sentido pra aliviar meu padecer Mas a briga de um homem, a mulher não pôde ver Não quero que ela saiba que chorei O meu desprezo ela merece, eu vencei Chorei sentido pra aliviar meu padecer As lágrimas de um homem, a mulher não pôde ver Ai chorei, chorei de dor, mas guardei Meu grande amor Mulher fingida, posso morrer Mas o meu canto não vai viver Mulher fingida, posso morrer Mas o meu canto não vai viver Mulher fingida, posso morrer Mulher fingida, posso morrer Mulher fingida, posso morrer Mulher sintomas Melhor sangue Obrigado.